Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado Cyprofilter 3, versão do PS1, trazendo aí pro canal aí, vamos acabar de salvar o jogo, galera, a última missão não finalizamos ela, mas ela fechou no memory card, eu tô dando como fechada a fase, ok? Pra não ficar vídeo muito extenso aí, tem alguns vídeos que ficou com 6 minutos, outros com 20, então não vou levar conforme a banda toca, beleza galera? Então vou pedir pra você já deixa aquele like agora no início, já pra não esquecer, já pra não esquecer, guardado completo, estou jogando a versão Cyprofilter, né? Quem quiser jogar essa versão Cyprofilter aí, é só vir no detonado, vai ter introdução, na introdução vocês lêem a descrição, beleza? Vamos lá Bugare Agora tá caindo uns pedaços, mano Mano, tá caindo uns pedrão ali gigante, mano Caraca, mano Mano, parece que eu caí na pedrona ali, ó Eu lembrava desse interruptor, mano Caramba O cara atrapalhou, eu não entendi nada agora Eu dei um tiro Ah, entendi, acho que a 12 A 12 ela te dá um impacto pra baixo, né? Eu vou ter que trocar de arma então, mano Dá uma arma boa aqui, rapidinho Pior que você não tem muita arma aqui, tem muita opção não, mano Caramba, velho Caramba, velho Como assim, mano? Mano, sinceridade Galera, eu tô jogando aqui no modo... Ah, tem que ficar abaixado Eu acho que tem que ficar abaixado, né? Caramba, mano Filho da mãe, mano Tinha que ficar abaixado, eu não sabia Nossa, o cara... Ah, já ele em si com sangue baixo, mano Desde a última vez Bem, pegou uma PK aqui 30, 30 Pente de 30 E 30 na agulha Vambora Hum, um caminhãozinho ali Esse caminhãozinho tem cara de armadilha, velho Mas tudo bem Vou chegar por trás dele aqui Tem um cara lá dentro Capatagem Hum... Não era pra matar o capatagem Caramba Ah, mano Que que é isso, mano? Eu fui trocar de arma na hora errada No momento errada Toma, seu atalho Eu sabia que ia Que iniciar o ponto de De checkpoint do lado do cara? Pra mim, iniciar Sei lá Em outro lugar Vamos dar início, então, galera Assim mesmo Lembrando que eu não treinei a fase Eu só joguei, só Passar aqui abaixado Tá pra trás Não tenta nada Tá na minha mira Tenta nada Fala Estão presos em algum lugar Perguntou Cadê os trabalhadores? Beleza Vamos ver se a gente acha Os reféns Caminhãozinho estranho Continua, porque eu tô com o HP muito Muito baixo Tem nem um HPzinho aqui na parada Não Acho que tem um aqui Deixei um pouco o colete aqui Vai se dá fogo M79 Lança granadas Candaninha ali Deixou o time Lá em cima Menos um Opa, lá em cima também Já vi Ou não é? Não, acho que não é não O que é isso aqui? Opa, colete Ainda bem, mano Agora sim Agora eu tô mais Porra, mais safo Opa, o cara brotou ele do nada Ah, esse é o cachorro O cara sumiu, mano Toma Opa Tem alguém tacando alguma coisa aí, mano Tô ficando sem munição Cadê, cadê, cadê? Caraca, mentira, mano Seu cachorro Caramba, não entendi nada agora Vai lá Otário Nossa, mano Nossa, mano Pior que eu tô sem arma agora, né, mano Porra, tô sem bala Agora ferrou Ferrou, ferrou de vez Não tá me vendo, não? Toma Mas eu tô te vendo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu sei que tem mais um Aonde? Tá no alto Tá onde esse cara, velho? Não me viu ainda Tá de costas Tá de costas Quietinho Toma um beijo da morte Preciso pegar munição, cara Bem Que a sniper Ela é até eficaz contra um inimigo Longa distância Mas colado Colado Eu tô ferrado Se eu for trocar com o cara De sniper Eu não tô achando a saída aí Onde os caras estavam falando Porque eles estão presos em algum lugar aqui Dessa base A gente tem que encontrar eles E libertar eles, né B3 Aqui uma Ah, deve ser aqui, ó Não temos nem um antichoque, cara É, temos que pecar mesmo Tá lembrando no expor de qualquer jeito, né, cara Porque esse ator consegue um pouco baixo Ó, tem um cara bem aqui, ó Caramba Sai Porra, o cara tá embaixo, mané Ele me viu primeiro Ai, tá na grade Vai, costurei os dois, mano Nossa, tirou meu colete de novo, mano Complication O cara veio primeiro Ele tá na parte de baixo Olha lá Eu não tinha percebido Eu tava preocupado com o corredor Não com o chão Porra, só tinha os dois Cadê a descida, pô? Aqui, ó Esse aqui é o quê? Interruptor Smith, a torre de transmissão estava fora de serviço Acabo de reativar Quanto te queda para poder transmitir? Poder transmitir em breve É... A torre de transmissão estava desligada Eu acabei de ativar ela Quanto tempo para transmitir? Aí o cara falou assim Transmitindo em breve Eu entendi isso, galera Se tiver errado Por favor, ajude-nos aí a esclarecer o que eu... O que eu não entendi, de repente Mas eu acho que entendi isso Meu espanhol não é tão bom assim Caramba, velho Acho que eu tô voltando Não tô não B4, B3 É, tô voltando Estão disparando Aguanta Estarei em seguida Caramba Estão disparando Com outros caras Agora é onde que é? Ali, ali em cima Achei Caraceles E mataram a gente Vai com Deus, irmão Porra, vai com Deus, irmão Nossa, não sei como é que eu não morri, velho Era pra ser aqui, não era? Vai ligar a transmissão? Não era aqui que os caras subiram? Ah, aqui, ó Puxa Caramba, meu irmão Acertaram na minha testa Meu Deus do céu, velho Porra, meu amigo me ajudou, mano Valeu, chefe Caramba, velho Caramba, velho É porque, cara Você conta sem colher Um tiro Qualquer lugar que o cara te dar Ela já Já praticamente Te mata, mano Vou falar com o cara aqui Que é barato Teu irmão, filho Descansa em paz, irmão Descansa em paz, irmão Vamos lá Vamos lá Parece que temos problemas Ai, caramba Foram três caras Problemas Cadê outro cara, velho? Cadê o cara? Mata o cara aí, mané Sai da frente Ferrou 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 Porra, mano O cara ficou na minha frente Entre eu e ele, mano Queda até aqui Volverei pronto Nossa, mano Foi tenso essa fase, hein Muito tenso Caramba, cheio de O vírus era uma pepa que eu não conhecia Conservei as mostras Como as conseguiu a agência Trabalhei um tempo para a Organização Mundial das Alunas A senhora Talipan se encargo de investigar a mesma epidemia Vindo a meu laboratorio e deu as mostras E você se as deu Não lhe dei muita importância Ela queria que as examinassem em os laboratórios Entendo Recuerda qual é? Desde logo Eram de Farcom É isso, hein Então, galerinha Chegando ao fim de mais um episódio Do Ciprofilter 3 do PS1 Beleza? Lembrando a vocês Todos os jogos estão na playlist do canal Então, vai ser mais um joguinho Para relembrar o clássico PS1 Né, galera? Então, forte abraço a todos aí Não se esqueça de deixar aquele joinha E comente o que vocês acharam desse episódio Eu dei mole em algumas partes ali Mas faz parte da jogatina Perder também faz parte de jogar O importante é se divertir Beleza? Forte abraço a todos Fui!